Pois é, Alberto, lembrando que isso é uma lei que existe, foi criada essa lei e os detentos de todo o Maranhão, em realidade em todo o Brasil, eles têm esse direito de ter as festas comemorativas. E hoje, como é o dia das crianças, e também se comemora o dia da nossa Aparecida e outras festividades, tem esse feriado no meio da semana, então muitos deles têm esse direito de passar o direito com seus filhos. E em todo o Maranhão, são para mais de 919 detentos que saíram em todo o Maranhão. Por que nós não temos esses dados aqui desse presídio em Codó? Porque agora houve uma mudança no poder judiciário. O poder judiciário de São Luís, ou seja, o juiz da vara penal da capital, que tem agora esse direito de saber quem pode sair e quem não pode sair. Tem muitos advogados particulares que fazem seus pedidos para os seus detentos e aí a penitenciária e o poder judiciário aqui manda todos os pedidos lá para São Luís. É São Luís que passa agora a determinar quem sai e quem não sai. Então, as informações que nós temos, nós vamos dar aqui uma pequena saidinha, que nesse presídio que fica aqui na cidade de Codó, onde era a antiga delegacia de Codó, aqui no bairro de São Pedro, só daqui desse presídio saiu mais de 40 detentos. Aí se junta 40 de Codó com mais 40 de outras cidades, tipo Chapadinha, Coruatá, Caxias, e aí se faz esse grande montão de pessoas, de detentos, que são mais de 900 para passar aí o seu dia das crianças. Eles saíram ontem, ainda está prevista ainda a saída de algumas daqui, daqui a pouco está faltando alguns saíres, e eles deverão voltar na próxima terça-feira. É uma semana que eles têm, na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, todos que saírem exemplo daqui desse pente de Codó, eles deverão voltar. Caso não voltem, especificamente o daqui de Codó, eles serão colocados aí como foragidos. No ano passado, foram contabilizados que apenas 58 detentos, eles não voltaram para os presídios. Aqui em Codó, no ano passado, nesse mesmo período das crianças, só apenas dois não voltaram, mas uma semana depois, eles foram pegos pela polícia civil. Um foi em Timbiras e o outro era aqui de Codó. Vamos esperar que eles possam cumprir o que manda, eles não quebrarem a confiança do poder judiciário para que esses detentos possam se fortalecer e possam voltar com maior ressocialização à sociedade brasileira, à sociedade maranhense, à sociedade codoense. Agora, eles não podem participar de festas ao público, eles têm até seis horas para se recolher, eles têm que comemorar os dias das crianças nas suas casas, não podem participar de festas. Agora, tem muitos deles que quebram essa regra, eles acabam praticando algum tipo de crime, participando de algumas festas. Então, aqui nesse presídio de Codó, são praticamente quase 40 detentos que ganharam esse direito de passar os dias com os seus filhos e comemorar aí o dia da Nossa Senhora Aparecida. Vamos aguardar se desses 40 aí eles possam retornar aqui para o presídio. Lembrando também, Alberto, que são crimes diversos, só aqueles crimes mais latrocínio, né? Mas se esse letrocínio realmente estiver dentro do parâmetro, dentro do parâmetro que manda a lei, esse pode também ganhar liberdade. Ah, mas eu tenho aquele também que causou, que cometeu o crime de estupro. Mesmo se ele estiver dentro do parâmetro, dentro da lei, ele também tem o direito de passar o dia das crianças, como exemplo, esse dia das crianças com os seus familiares. Basta o preso ter um bom comportamento e estar dentro do requisito que manda o Código Brasileiro e dentro das regras dos presídios onde eles estão. Alberto?